A pauta tá quente e tá quente na economia, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, vai divulgar a taxa básica de juros ainda hoje. A expectativa dos analistas do mercado financeiro é que a Selic fique em 10,5%. O governo federal tá de olho no resultado dessa reunião e a pressão em cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é bem grande. No Congresso, o deputado federal Pedro Oscai chamou Roberto Campos Neto de bandido e inimigo do agro. Outro deputado do PT, Gilmar Tato, também criticou o presidente do Banco Central e disse que ele atua com interesse político. Por causa da Selic, hoje o PT deve entrar com uma ação popular na justiça contra Roberto Campos Neto. Ontem, o presidente Lula também entrou nessa enxurrada de críticas e disse que Campos Neto tenta prejudicar o país e tem lado político. Um ponto que a gente ressalta nessa fala do presidente Lula é que ele comparou Roberto Campos Neto ao senador Sérgio Moro e acredita que Campos Neto tem pretensão eleitoral. Todos os holofotes do governo, do mercado financeiro, pra essa taxa de juros que sai ainda hoje. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, pressionado. Inclusive com ações judiciais, jogo da luz, como é que fica a situação do presidente do Banco Central, que provavelmente manterá com os seus pares a taxa Selic de juros. A pressão é forte, sem dúvida alguma, mexeu com o dólar, como você disse, mexeu com o mercado financeiro. E, convenhamos, o presidente do Banco Central errou. Ele deu a cara pra bater aonde não devia. Afinal, se ele é presidente de uma instituição de Estado independente, e recentemente virou independente, ele não poderia jamais ter aceitado participar de eventos de promoção na Assembleia Legislativa, que está com uma tendência muito mais pró-Tarcígio, ainda fazer um discurso lançando o Tarcígio como candidato à presidência, mesmo que para 2030, e ainda dizendo que gostaria de ser o seu ministro da Economia. Ele deu todas as armas que não devia pra o Lula, que já fez isso outras vezes, entrar em campo, errando muito também, errando até mais, porque entrou em campo pra bater muito forte contra o presidente do Banco Central, como eu disse, que lhe deu espaço pra isso. Mas, ao fazer isso, o Lula arrumou uma justificativa para muitos de quais seriam as razões para os problemas econômicos do país. Pode até ter convencido muita gente, mas não o mercado. E quem desagrada o mercado, desagrada o investidor. E, sem o investidor, a gente tem menos emprego, menos renda e mais inflação. Nesse ponto, o Lula acertou na imagem de curto prazo, mas errou nos caminhos pro Brasil. Sua opinião, Rafael Macris, novamente, essa disputa entre o governo federal e Banco Central, entre o presidente Lula e o Roberto Campos Neto, naturalmente, o que o presidente fala é replicado, repetido pelos seus apoiadores, tanto que agora as críticas não estão mais só na boca do presidente da República. A gente viu aí alguns outros deputados, parlamentares, correligionários do Partido dos Trabalhadores, engrossando o caldo contra o Campos Neto. Rafael Macris. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro que inimigo do agro não é o Campos Neto e não é o Banco Central. O único inimigo do agronegócio que eu vejo, no momento, aqui no Brasil, é justamente o PT. E a gente vem observando nos últimos meses, desde quando o governo Lula se iniciou, um ataque coordenado de todos os agentes políticos petistas ao presidente do Banco Central, Campos Neto. Na minha opinião, eles estão praticamente terceirizando a culpa de que o Brasil não está indo bem na economia. Porque, para relembrar um pouco, a gente voltar um pouco no tempo, a lei de autonomia do Banco Central é de 10 de fevereiro de 2021. E o que parece aqui é que toda a esquerda brasileira ainda não se acostumou a ter um Banco Central autônomo. E eles ficam a todo momento criticando, criticando e jogando a culpa do desastre que está sendo a política fiscal do atual governo em cima das costas do Campos Neto. A gente tem que saber que o Banco Central, primeiro, as decisões que são tomadas lá não são tomadas apenas pelo Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro no governo anterior. A decisão dentro do Banco Central, ela é colegiada, ela é composta por diretores que são indicados tanto pelo Bolsonaro quanto pelo atual governo Lula. E qual que é a missão? Por que que os juros, a princípio, vai parar de cair? Por que que a taxa Selic, a aposta do mercado financeiro é que ela vai parar de cair? Porque a situação fiscal atual do Brasil não é boa. Todos os economistas e os estudiosos vêm observando que a política imposta pelo Haddad do arcabouço fiscal, ela não está mais se sustentando. Essa política de arcabouço fiscal, ela se sustentaria ao ponto que o Brasil, ele conseguisse arrecadar e arrecadar e arrecadar mais. Os projetos de lei que vão ser enviados ao Congresso para aumento de impostos, eles não estão mais se sustentando. Os deputados não querem mais votar aumentos de impostos como foi no primeiro ano do governo Lula. Então, a única alternativa que a gente tem hoje de tentar conter a inflação, a gente tem os alimentos aumentando o preço, a gente tem o dólar explodindo já quase batendo em R$ 5,50, ou seja, tudo que é dolarizado se torna mais caro. A alternativa que o Banco Central tem é o quê? É segurar essa queda do aumento de juros. Ou faz isso, ou a inflação explode e ninguém controla mais. Sua avaliação, Sérgio Zagarino. Boa tarde, Cobo. Boa tarde aqui, meus companheiros da mesa. Boa tarde a todos vocês que estão em casa nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui. E a minha opinião é que a gente vê o governo Lula 3 completamente desesperado. Nós estamos diante de um fator que é histórico. Não é a primeira vez no Brasil que nós temos um Banco Central que é independente. O Macri estava pontuando a autonomia do Banco Central. Ou seja, a política realizada pelo Banco Central independe de quem está no governo federal. E é exatamente esse o ponto que eu acabo discordando um pouco aqui do Diogo, porque eu percebo que o governo Lula quer interferir nas decisões do Banco Central. E não é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter um país que seja independente do Banco Central, porque ele tem que atuar com responsabilidade fiscal. O Banco Central hoje é o único garantidor que nós temos de que nossa dívida não vai ir para o limite da lua. A gente tem um governo que é gastão. O governo não para de gastar. O governo está tentando inventar imposto, taxa, uma atrás da outra, para tentar arrecadar mais. Tanto é verdade que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele está sendo mal visto pelo Congresso, pelo próprio governo, pelos outros ministros. E quem está segurando esse piano nas costas é Campos Neto. Agora, o que ele está fazendo para isso? Ah, ele falou que um dia o Tarcísio vai ser presidente. Nossa, ele inventou a roda, né? É óbvio que um dia o Tarcísio vai concorrer a presidente. Olha o governo, presidente da República, olha o governo que ele vem fazendo. Excelente o governo. O que não podemos admitir... Mas aí que é um ponto... Me dá licença só um minutinho. Lógico. É um ponto muito importante, Sérgio. O que ele fez? Ele, como presidente do Banco Central independente, ele não deve entrar em assuntos políticos enquanto presidente. Ele não é uma pessoa física, simplesmente. Ele é a pessoa mais alta de uma instituição importantíssima. Então, ele tem que honrar a função do cargo e não entrar em política. Porque, ao entrar em política, ele deu espaço para o político Lula entrar nas questões do Banco Central também. Erroneamente o Lula, como eu falei. Mas se ele não tivesse dado esse Estado, esse espaço, ele estaria muito mais legitimado na sua posição de presidente do Banco Central independente. Você concorda comigo, Diogo, que o fato dele ter errado... Vamos supor que você esteja certo e Campos Neto errou de falar sobre política. Dá o direito de todo mundo apedrejá-lo pela sua consistência e garantia da sua independência? Mas eu não disse que outros acertaram de forma alguma. De forma alguma. E eu disse que o Lula errou e ainda mais. E o que disseram os deputados do PT, não acho nem importante comentar, porque o deputado fala meio que quer mesmo e acho que não é o importante dessa história. Luiz Fernando Pacheco quer a sua avaliação porque tem ação judicial contra o Campos Neto. A ideia dessa ação judicial é impedir que o presidente do Banco Central faça manifestações políticas. é o pedido e esse pedido do Partido dos Trabalhadores, essa ação, traz como um dos argumentos exatamente a reunião, o evento que aconteceu na segunda-feira da semana passada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma homenagem ao presidente do Banco Central, um evento que contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com alguns outros políticos também, ex-governadores. O João Dória, o Rodrigo Garcia estiveram presentes. Enfim, nós entrevistamos ontem, inclusive, aqui no Linha de Frente, o Tomé Abduch, deputado estadual, que foi quem propôs este evento. Faz sentido essa ação para impedir o Campos Neto de se manifestar? Luiz Fernando Pacheco. Boa tarde, Nelsinho Kobayashi, boa tarde a toda a bancada e boa tarde a nossa qualificada audiência. Essa ação faz sentido, mas antes eu gostaria de pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, a independência do Banco Central é um erro. Quem foi eleito deve nomear o presidente do Banco Central. Não faz nenhum sentido que o atual presidente do Banco Central tenha sido nomeado por Bolsonaro, que ele tenha um mandato que se estenda até o governo Lula. Então, começa daí. Ele está praticando uma política neoliberal num governo de esquerda. Então, isso aí já está errado. O Campos Neto, que é neto de quem? de Roberto Campos, o famoso Bob Field. Por quê? Porque era um liberal que era acusado de ser vendido para a política norte-americana em detrimento do Brasil. Um economista de fôlego, mas... Você quer comentar quem o acusava disso e quem o elogiava? Quem o acusava, então? Era sempre essa disputa. Esquerda, direita, progressistas ou gente que privilegia o investimento no social e gente que privilegia você segurar e agradar o mercado. O governo não está aí para agradar o mercado, não. O governo está aí para cumprir este governo, que é um governo de centro-esquerda, sair para cumprir funções sociais, em especial em relação à moradia, educação e saúde pública. Então, já está errado. Eu sou totalmente contra. Acho que deve ser revista essa questão de autonomia do Banco Central. O Bob Fields Neto, o Campos Neto, ele foi jantar na casa do Luciano Huck num convite para amigos. Quem são os amigos do Luciano Huck? São os neoliberais. Aí, depois, ele vem, recebe do deputado Tomé Abduch, nosso amigo, participa com a gente aqui, às vezes, em programas, mas a quem eu me oponho ferrenhamente, vem aqui receber uma homenagem da direita, da LESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e depois participa de um jantar no Palácio dos Bandeirantes, que foi pago por mim e por vocês, por você, telespectador. Esse camarada aqui, autonomia, independência do Banco Central, ora, que autonomia e que independência? Ele foi nomeado pelo Bolsonaro e é o Bolsonaro que ele continua servindo, fazendo e implementando políticas que contrariam o governo atual que foi eleito. Então, ele não deveria estar lá, servindo ao governo Bolsonaro. Essa independência do Banco Central é uma balela e ele já se coloca... Ele está servindo ao Brasil. Quem é um dos candidatos... Ele está afundando com o Brasil, eu vou chegar lá. Quem é um dos candidatos, no caso de mantida, a inegibilidade será mantida, do ex-presidente Jair Bolsonaro? Tarcísio de Freitas. Ele vai lá fazer política. Em política, um presidente do Banco Central será independente, se ele for independente de todos. Mas, Pacheco... Do governo da vez e da oposição da vez. Não é um erro justificou outro, porque eu acho que não houve erro. O presidente Lula, eu vou chegar lá, se vocês me deixarem. Vamos lá, conclui aí, Pacheco. Eu vou chegar lá. Vamos lá. Eu vou chegar lá. Por que o Lula comparou o Campos Neto... Ao Moro. Ao Moro. Porque o Campos Neto, ocupando uma função como o Moro ocupava, uma função que não tem nada a ver com política, uma função que deve ser técnica, está fazendo política e já se colocando como pré-candidato a ministro de um futuro eventual governo do Tarcísio, como o Moro se colocou e foi ministro, foi um desastroso ministro do Jair Bolsonaro. Questão de baixar os juros. Tem que baixar os juros. Por que a bolsa está caindo? Porque são especuladores. Por que a bolsa está caindo e o dólar está subindo? Se você tem os juros mais baixos, você tem... Os juros deixam de ser atrativos. A aplicação financeira deixa de ser atrativa. E aí você investe aonde? Empresa. Então, a bolsa deveria estar subindo. Sim. Essa especulação do mercado financeiro... E para finalizar, Nelson, a sua pergunta. Vamos lá. Ação de improbidade contra o Campos Neto. Essa ação de improbidade tem que ter uma liminar para afastá-lo da presidência do Banco Central, porque ele está cometendo improbidade, sim, ao se colocar como um ator político. Ô, Pacheco, peraí, ó. Peraí, todo mundo. Nós vamos falar de um assunto de cada vez aqui. Quem é que vai falar agora? É o Rafael Macris, que pediu a palavra depois do Jogo da Luz. Vamos lá. Primeiro, o mais curioso aqui é que esquerdista não sabe como que funciona a política fiscal de juros no Brasil. Isso aí está claro. Não é simplesmente você pega uma caneta, vai lá e abaixa os juros, que as coisas funcionam do jeito que você está falando, Pacheco. Me desculpe. Os juros... Então, você não pega a caneta e aí as coisas funcionam. Mantenha os juros como está. Os juros, a taxa de juros é utilizada para controlar a inflação. A inflação é o pior veneno para o mais pobre. Você diz aqui defender o mais pobre, mas você está defendendo uma política que vai fazer com que o Brasil perca o controle da inflação. Você está completamente perdido no seu argumento. Você precisa entender um pouco como que funciona a política fiscal do Brasil, como que funcionam as decisões com relação à taxa SEMIC, para você poder saber como que estão funcionando as coisas lá. E, primeiro, eu não vejo você ficar revoltado como você está ficando agora quando, por exemplo, um ministro do STF vai receber alguma condecoração, alguma homenagem... Mas quando a gente vier falar de ministro do STF recebendo condecoração, você vai me ver revoltado. Mas eu nunca vi você... Ué, mas põe o assunto na pauta. Traga o assunto para a pauta. Eu nunca vi você revoltado dessa forma. Ué, eu nunca falei sobre o assunto que está em pauta, querido. Eu não consigo terminar aqui. Se o assunto não está em pauta, você não pode terminar mesmo. Você está fugindo do assunto. Eu não posso terminar. Você está falando de STF. Você está falando de Banco Central. Calma aí, Pacheco, vamos deixar o Rafa. Para concluir, para passar para os meus colegas, que eu tenho certeza que eles também compactuam com um pouco daquilo que eu estou falando. O presidente do Banco Central não decide nada sozinho. Desde o início do governo Lula, a gente vê ataques coordenados de todo o PT e de toda a esquerda em cima dele para terceirizar uma culpa que é do próprio governo. Segundo, os diretores que compõem o Comitê de Decisão da Política de Juros são formados indicados pelo Bolsonaro e indicados pelo Lula. A maioria... Vamos ver quais vão ser os votos dessas pessoas. Eles estão trabalhando em cima de manter a taxa de juros da forma como está para segurar a inflação. Qual é a maioria? E como eu disse, como eu disse, é o pior veneno para o mais pobre a inflação. Você pode ter um governo com a maioria de diretores da principal autoridade monetária não tendo sido indicados pelo Lula? É muito simples e muito simples de explicar isso. Então vai lá, de jogo da luz. Os presidentes, sempre os presidentes, nomeiam um monte de pessoas para o judiciário e para um monte de outros cargos. Isso não quer dizer que em cada troca de governo tem que trocar todos os membros do judiciário, todos os membros do judiciário. Mas o judiciário é um poder independente. O Banco Central faz parte da economia. Eu escutei com atenção, peço a oportunidade de poder falar. Tem essa economia que tem que mandar ali, que nada a ver com o judiciário. Eu escutei com atenção. Vamos lá, vai aí. Não tem sentido achar que troca, especialmente sendo uma instituição independente. E eu disse, de fato, Campos Neto errou ao, como presidente do Banco Central, ter uma atitude política. Por mais que seja uma atitude sem grande efeito para o país, ele errou, porque ele deu margem a receber essas críticas e, lógico, exageraram. Mas o Lula erra muito em querer dizer que a culpa dos problemas, do excesso de gastos do governo, que é gigantesco, e essa sanha arrecadatória, seja a culpa do Banco Central. É plenamente dele. Não ouviu o Lula falar isso. E só para terminar, e só para terminar, neoliberal só existe na cabeça de comunista e de esquerdista. Não existe ideologia neoliberal. A pessoa é liberal ou não é. Aqueles que têm nomes compostos para dizerem o que pensam, estão sempre dizendo, veja, eu sou meio aqui, mas meio ali também. Não tem, não, liberal. Liberal é ou não é? Pacheco. Vai lá, Zagari. Pacheco, eu, com todo respeito, eu te convido e toda a esquerda brasileira, todo mundo que pensa diferente do que eu penso, a participar de um debate que nós tenhamos capacidade de trazer argumentos e fatos e não que o participante queira ganhar no grito, queira interromper os demais participantes, porque fica ruim até para a nossa audiência entender. Então, vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar de forma pausada para quem está em casa assistir e compreender o porquê que é importante ter a independência do Banco Central, independentemente de quem indica o seu presidente. Até pelo fato de que, repetidamente, Rafael Matriz já explicou que existem lá tanto indicados quanto do governo Lula, tanto quanto do governo Bolsonaro. Ficar gritando que... Tanto quanto não. Tem mais indicados do Bolsonaro do que do Lula no governo do Lula. Não tem problema, mas tem. De fato, tem. Essa é uma realidade. Se a votação é por maioria... E quando a gente fala da taxa Selic, a gente tem que falar de juros, Pacheco. Juros, basicamente juros, ele reflete a questão do controle da inflação e da inadimplência no mercado. O Brasil, hoje, é um país que tem um inadimplimento muito alto. Não existe uma fórmula mágica para reduzir juros do dia para a noite. Então, não adianta o governo federal dizer que tem uma política social e aí nós vamos divergir. Ah, o governo, ele... Eu discuto muito isso aqui com o Leandro, que é economista, que ele defende uma tese que, olha, o governo tem uma carta branca para poder gastar mais do que arrecada porque tem ali que garantir o social. Mas não é isso a conta. A conta é, precisamos ter um governo a médio e longo prazo que consiga fechar essa conta, que tenha superávit, que não tenha um déficit tão grande. É óbvio que todos nós aqui nesta mesa queremos que a taxa de juros reduza, que a inflação seja reduzida. Mas não adianta nós acharmos que vamos fazer isso no grito, apedrejando um presidente de uma instituição. Então, divergir em termos políticos dele, você com certeza diverge, o próprio Diogo também pontuou, eu estava ali fazendo o elogio. Agora, a gente tem aqui para falar sobre fatos e tentar, de alguma forma, dar nossa opinião, mas também apresentando soluções. Eu penso dessa forma, ô Pacheco. Agora eu quero saber o seguinte. A gente está falando aqui sobre independência ou autonomia do Banco Central. Isso não caiu do céu, não. Isso não foi do dia para a noite. Isso foi um projeto legislativo discutido, votado, aprovado, sancionado. Ou seja, passou pelo crivo do processo legislativo e, portanto, do processo democrático. Tem como ser contra algo que passou pelo crivo do processo legislativo democrático? Porque a gente não tem, Pacheco, nesse momento, nenhum tipo de projeto de lei, pelo menos, de relevância em discussão na pauta do Congresso Nacional. Não é uma questão de respeitar a lei? E aí? Não, a lei está sendo respeitada. O Roberto Campos Neto está lá, como falam, há um colegiado e tal. Colegiado que, da maneira como foi criado, você está num governo e o colegiado que está lá mantido é o colegiado que tem maioria indicada pelo governo anterior. Mas isso vale o contrário também. E vale o contrário também. É, se o Lula perder a eleição para o Tarcísio, por exemplo, continua o ser caso do Lula. Mas, portanto, isso é um mal, isso é um erro. A lei foi, justamente, debatida, votada, sancionada. Acho que está na hora de rever a lei, porque não está dando certo. Quando você tem autonomia do Banco Central, você tem que... Pois bem, pois bem, faz sentido. Eu tenho autonomia política ao presidente do Banco Central, que está andando de braço dado com o bolsonarismo. Fala, João. No governo do presidente Lula. Pois bem, faz sentido. Faz sentido o Lula achar diferente dos outros. Perfeito. Ele tem o direito de pensar diferente como cidadão. E como presidente, cabe a ele apresentar um projeto de lei, mandar ao Congresso, para o Congresso decidir. E aquilo que o Congresso decidir, o presidente tem obrigação de acatar. E hoje, a lei é assim, o Nelson Cobás está certíssimo. O Lula, como presidente, ele está o tempo inteiro dizendo que ele quer derrubar o presidente do Banco Central. E aí ele está errado. Ele tem que seguir a lei. Porque ele, Lula, com essas falas, está causando instabilidade, aumento do dólar, aumento da inflação e, sem dúvida, menos investimentos para o país.